E aí pessoal como é que é? Aqui é o Simor e sejam bem-vindos a mais um Gameplay de Sims aqui no canal. Então estamos aqui na estátua de legado onde a gente agora aprendeu, onde eu acabei de ler uma estátua de legado e basicamente a nossa recompensa é similionos não sei o que, inspeta, agora inspeta, inspeciona a porta misteriosa da desolação. Aqui está um acontecimento que nunca consegui colocar na linha temporal, o despinhar de um veículo alienígena. Ficou enterrado algures entre o teu tempo e este. Resta apenas uma única porta no local da queda na desolação, algo que devias examinar pessoalmente. Vou aceitar, vamos lá examinar, deve ser aqui para baixo, se não estou em erro, local da queda, avenida da ascensão, deve ser aqui. Visitar o local da queda. Expeciona a porta misteriosa na desolação. Na desolação deve ser mesmo ali, deixa-me ver aqui para cima. Não, aqui é o cemitério. Aqui. Estação Paragem Zé Fir, bairros dos Mineiros. Disseram que a minha família mora nos bairros lá em cima no mapa, nos bairros pobres. Isolação estéril. Será isto? Ok, a gente já vai ver se é aquilo. Disseram que a minha família está marcada no mapa. Estação, ok, isto é a estação. Disseram que a minha família estava marcada no mapa para os bairros cá de cima, os bairros pobres. Mas não estou a ver onde é que seja, pessoal. O que é isto? A Biblioteca Pública. Ah, deve ser aqui. Ah, aqui está. Descendentes de Costa. Ok. A mina. Ok. Então já percebi, é mesmo ali. Ok, mas vamos seguir aqui em nosso Sims então. Vamos acelerar aqui o tempo. Ok, temos aqui a seguir o nosso Sims. O que é aquilo ali ao fundo? Já vamos ver. Temos aqui muita coisa, parece minério. Ok, chegámos. Inspecionar a porta. De certeza que já reparaste naquela... Naqueles horríveis montes de entulho espalhados pela desolação. Eu nunca encontrei nada. Mas diz que escondem alguns tesouros a sério. Vasculha alguns, mesmo que não encontres nada. São lembrantes do que o futuro nem tudo é maravilhoso. Ok. Escava... Um monte de entulho. Hum... Ok. Onde é que está os destroços que falaram? Bem... Visitar o local da queda. Pronto. Inspecionar a porta misteriosa. O Yves descobriu que a porta talvez precise de um monte de entulho. Tem uma chave para abrir. Ou o shitz. Parece-me bem. Vasculha os entulhos. Hum... Como é que eu vou... Escava um monte de entulho. Como é que eu vou escavar um monte de entulho? Expliquem-me lá. Carregar com fúria, simpatia. Apanhar. Vou apanhar. Vou apanhar. Vou também apanhar isto. Não me parece que seja isto. Ok. Onde é que é para escavar entulhos? Será... Quer para aqui alguma coisa? Ah! Escavar. Ok. Achei. Hum... Vamos lá ver ele a escavar. O que é que vamos achar para aqui? Ok. Grandes lamas peludos. Encontraste qualquer coisa? Dá-me para eu poder examinar. Suspeito que seja algo valioso. Isso pode ser a lição perdida à porta misteriosa. Fala com o viajante do... Viajante temporal. Vamos então falar com o viajante temporal. Estamos a ir a caminho. Deixa-me aqui... Baixar a câmara. Aproximá-la. Estamos a caminho. Vamos ter com o viajante temporal e... Oh! Viajante! Onde é que andaste tu? Seu desgraçado! Oh! Oh! What the fuck is this? Ou ok. Apanhamos o... O metro. O comboio vá. Sei lá o que é que é isto. O metro não é que é subterrâneo. Então é ao comboio vá. A gente está a ir aqui. Vamos lá ter com o gajo. Aqui está ele. Vamos falar com ele. Olha, tens um minutinho para falar comigo, se faz favor. Falar com o viajante. Eu agradeci que tu falasses comigo. Ok. Grandes lamas peludas. Isto é um bocado da chave da porta misteriosa. Aguarda para casa de encontrar os outros pecados. Eu preciso sempre de ajuda. Preciso? Vem ter comigo, se quiseres ajudar-me com as minhas experiências. Ok. Eva encontrou um tesouro. Fragmento misterioso 3. Ok. Nice. Encontrámos um tesouro. Motherfuckers. Ok. Então agora vamos aqui. A casa de banho. O que é que ele vai fazer? Fez um prato qualquer. Está a comer. Se calhar agora vamos dormir rapidamente. E as gachadarias no... ... No... No harm. Adorava conhecer-te melhor. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ela querer-me conhecer melhor. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou andar a roubar aqui todas as pranchas. Todas as pranchas. Vou roubar também este computador. Ok, obrigado, obrigado Obrigado E obrigado E agora o que é que vamos fazer? Vamos aqui às compras Ai, será que isto dá para fazer? Se isto dá para fazer é tão épico Vamos aqui à minha Ok, não é preciso ir às compras É preciso ir à minha mochila E vamos vender Vamos vender Vamos 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 ver o que é mais para aqui Fragmento misterioso Olha quantas pranchas para vender Toma Toma E é assim que se faz dinheiro, meus amigos Temos aqui outro PC Quanto é que isto dá? 3200 Oh 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 Será que isto é cheat? Não, acho que não é bem cheat Só estou a ser Rufia Só estou a roubar Acho que Acho que é de boa Ai, deixa que às vezes há mais PCs para aqui Deixem-me ficar rica à pala dos PCs dos outros Aqui no primeiro piso Está aqui alguma coisa Colocar no inventário, não? Não Não Tocar O que é isto? Definir a cor, não Ai, ai Deixa-me ir lá Ao topo Aqui há mais PCs Parece-me que não Vamos aqui Mais PCs Tem aqui PC Oh Quem é que deixou aqui uma prancha, seus malucos? Olha um PCzinho Vamos roubar um PC e colocar no inventário Dar de roupa, não Vamos roubar enquanto eles estão a dormir Oh, eu também estou a dormir Fuck Ah, os bots precisam de ser carregados Nice Ok Então quando a gente acordar a gente vai roubá-los Deixa-me ir aqui ao outro piso Olha aqui mais um computadorzinho para mim Colocar no inventário Mais alguma coisa, se faz favor Ah O que é isto? Um jetpack? Oh, deixaram aqui um jetpack Oh, que malucos Este cabrão a dormir comigo Desgraçado tantas camas Sou homossex gay Bora lá, bora lá Vá, vá, vá Levanta-te Vá Temos coisas para roubar, Zé Chega de dormir Está bom, está bom Chega de dormir Isso, levanta-te Vai lá roubar Ops Ops Está aqui outro jetpack Colocar no inventário Uh, uh, uh Vamos fazer dinheiro Oh, oh Vamos agora aqui E vamos ver o que temos para aqui Oh, temos aqui um computador para vender Obrigado, obrigado Pumba Temos aqui outro Oh, oh, oh Pumba Temos aqui um jetpack Temos aqui outro jetpack E já está Oh, peraí Temos aqui uma prancha também para vender Opa Já temos 13 mil Oh, God Pessoas, não façam isto em vossas casas Tá É feio roubar É feio Eu estou a fazer porque é um jogo, ok Mas, ok Acabamos de concluir as nossas missões Temos já dinheirinho e tal Vamos Vamos a onde? Deixa-me botar aqui para trás O que é isto? Empório dos robôs, porcas e parafusos Vamos lá Vamos visitar isto Opa Opa Vamos aqui visitar o Empório Deixa cá ver Temos aqui um robô Comprar objetos Então Comprar objetos Vamos lá ver Então Nanita quântica Juntar ao carrinho Processador vazio pequeno Construir robôs para estudar Nanita de introdução Nanita térmica Chefe de ação Não sei o que é isto Mas vamos roubar Aqui isto Movido a energia solar Vamos roubar Vamos roubar? Não, vamos comprar Eu agora já Já fiquei com a Com a conversa do roubar Aprendizagem sem limites Ok Comprar artigos Já está Estou aqui a ver bem? Vamos procurar emprego Ah, não dá para roubar O que a gente vai fazer agora pessoal É voltar para o futuro Para o presente E vamos começar a construir o futuro no presente Então vamos viajar para casa De certeza De certeza queres viajar para o presente? Sim Mas pronto pessoal Vamos ficar por aqui neste episódio Já fizemos aqui umas Umas roubalheiras Não precisa saber E então a gente agora vai viajar para o presente E vamos construir o nosso império De robôs À pala dos computadores que eu roubei Já vou poder comprar instrumentos Para começar a fazer-me um império de robôs No presente E pronto E acho que basicamente é isto Então se vocês querem continuar a ver O império de robôs a subir Deem aí like favorito Não se esqueçam pessoal O primeiro vídeo teve mil e tal likes O segundo teve quatrocentos ou quinhentos Está a ficar fraquito Mas vou dar o benefício da dúvida Em termos de escola e tal E então pronto Vou dar o benefício da dúvida Porque vocês tiveram tanto tempo a pedir simbs E depois quando eu trago simbs Primeiro vídeo sim senhora Fiquem muito contento com a resposta Mil e tal likes O segundo Quinhentos Vamos lá ver como é que corre este Mas pronto pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem deixem o vosso like Já sabem Fiquem bem Vá Peace Fiquem bem 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 Legenda Adriana Zanotto